O site, aplicativo e serviço geral do YouTube ficou fora do ar na noite desta quinta-feira, dia 14 de maio, a partir das 8 horas da noite. O serviço ficou fora do ar no Brasil a partir das 8h20 da noite. Ainda até então, não temos o motivo da causa do site ter ficado fora do ar. Do YouTube ter ficado fora do ar no aplicativo e no site. Em breve, aqui, você verá, talvez, informações relacionadas ao YouTube ficar fora do ar na noite desta quinta-feira. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto